Música As 114 novas viaturas da Brigada Militar adquiridas para reforçar o policiamento ostensivo e a patrulha ambiental começaram a ser distribuídas. Nesta quarta-feira, em Alvorada, foram entregues 5 veículos para serem utilizados na região metropolitana. Além de Alvorada, também serão beneficiados os municípios de Viamão, Gravataí e Sapucaia do Sul. Esse gesto que está aqui é também uma maneira de dizer para todo mundo, apesar de todas as dificuldades do estado do Rio Grande do Sul. É de qualificar as forças de segurança e garantir com isso bons serviços prestados à sociedade. Esse é o segundo lote de veículos entregue à Brigada Militar. Em dezembro do ano passado, outros 118 veículos já haviam sido entregues, a partir de um investimento de 25 milhões de reais. O governo ainda prepara a licitação para a compra de mais de mil novas viaturas. Então, o estado está fazendo a sua parte, comprando veículos, equipamentos, aumentando efetivo. Precisamos também dos municípios, sobretudo médios e grandes, para se integrar o nosso esforço na prevenção, nas operações conjuntas, na inteligência, municípios médios e grandes criando a guarda municipal, a integração tecnológica com as câmaras de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, e também a ressocialização de apenados, a recuperação de apenados. Todo este conjunto de ações, esta soma de ações, esta integração, sociedade civil, cidadãos, municípios, municípios, estado, união, dá resultados, não tenho nenhuma dúvida. E os resultados já estão sendo colhidos.